E aí gente linda, chegamos aqui em mais um lugarzinho da Dinamarca muito especial pra gente onde o Krika cresceu com os primos, com a família dele e eu tô aqui gravando esse vídeo pra vocês pra gente falar sobre relacionamento que é um tema que vocês pedem muito e hoje a gente vai falar sobre a dificuldade que a maioria de nós tem em dar o braço a torcer eu não sei como que você se sente em relação a esse assunto mas eu acho muito, muito válido que você compartilhe as suas experiências a sua evolução, o seu momento atual, os seus desafios, o seu relato é muito bem-vindo pra quem chegou agora, os nossos bate-papos de domingo falam sobre comportamento, relacionamento, transformação, evolução e a gente vai caminhando juntos aqui nessa trajetória o meu aplicativo Zen, que deu origem a essa série, ele já tem 3 anos meu não, né? Nossa, minha equipe maravilhosa que trabalha todos os dias pra que vocês recebam conteúdos semanais que possam te apoiar na sua evolução sejam as meditações guiadas, os nossos novos programas pra desenvolvimento, pra saúde pra que lá você possa encontrar a melhor ferramenta pra te ajudar no que você estiver precisando no momento seja equilíbrio, redução da ansiedade, gerenciamento de estresse, autoestima então a gente tem muitos conteúdos por lá, se você ainda não conhece o Zen, tem link pra baixar aqui na descrição e nos comentários e falar de relacionamento, gente, até pra mim é um desafio, né? muitas pessoas perguntam, que convivem comigo, com a minha família Jui, você e o Krika nunca brigam, vocês nunca têm as suas diferenças? sim, como todo casal a gente tem muitas vezes a internet acaba, acho que salientando muito aquela coisa da vida perfeita dos casais perfeitos, dos relacionamentos maravilhosos e assim, gente, de verdade, todo mundo tem as suas diferenças e os seus desafios e em casa a gente também tem inclusive aqui, quando a gente chegou hoje, a gente teve uma mini DR que hoje a gente consegue conversar sem ser violento sem que um fique querendo colocar o outro pra baixo sem querer ferir o outro, sabe? dá pra gente conversar de outras maneiras e juntos a gente vem aprendendo a fazer isso mas é muito difícil ainda pra mim dar o braço a torcer muitas vezes, quando a gente tá durante uma DR, né? que é uma discussão de relacionamento que não precisa ser uma briga necessariamente às vezes a gente senta pra falar sobre alguma coisa que precisa ser falada naquele momento então, às vezes a gente fica cada um defendendo as suas verdades, o seu ponto de vista, a sua visão e não chega a lugar nenhum e hoje mesmo eu tive tanta resistência, tanta dificuldade porque eu achava que eu tava com a razão e às vezes o fato da pessoa não concordar com você seja num relacionamento amoroso, no seu trabalho, na sua vida o fato da pessoa não concordar com você não quer dizer que você esteja errado quer dizer que ela pensa diferente e daí a gente fica numa briga, muitas vezes uma briga pra ver quem tá certo e gente, não tem certo e errado muitas vezes tem os dois lados as duas visões, as duas verdades e eu acho que o mais desafiador disso tudo é que você não se sinta ferido quando a pessoa não vai aceitar o seu lado ou não vai aceitar não mas não vai assim, acolher porque a gente precisa respeitar o lado do outro a visão do outro e muitas vezes aceitar que somos diferentes então eu acho que essa questão do acolhimento que é muito necessária e é, às vezes, muito difícil e eu sinto dificuldade de verdade gente, você pode comentar o que você sente aqui mas aí eu fui tomar um banho eu fiz umas respirações mas nessas horas o zen pode te ajudar muito porque a maioria das meditações guiadas oferece algum tipo de respiração no início pra que você possa se centrar baixar a frequência cardíaca quando você tá muito, sabe, com palpitação nervoso e é isso, gente é tirar o momento de meditação pra você acolher que aquela situação, às vezes ela não vai pro lugar nenhum se alguém não der o braço a torcer e não é nem levar o pé da letra dar o braço a torcer é respirar fundo acolher que é isso chegarem a uma conclusão possível pros dois nem que seja olhar no olho e falar olha, eu não concordo com você mas eu respeito você vamos seguir em frente de uma forma mais pacífica vamos virar essa página sabe, entender que muitas vezes esse braço a torcer que você acha que você vai ferir o seu lado que você vai perder a razão em fazer isso não dar esse braço a torcer pode ser uma forma impressionante de você fazer a seu favor ao invés de pensar que você tá perdendo a sua razão você vai tá dando um voto pro seu relacionamento seguir mais firme pra você poder virar essa página logo porque às vezes é tão destrutivo ficar nesse impasse nessa briga que aí sim, o que que vale? você manter a sua razão você deixar de dar esse braço a torcer você deixar de ser flexível pra continuar nessa briga que não acaba pra continuar levando essa derra adiante pra continuar levando uma fase difícil mais longe vale a pena mesmo? então às vezes é respirar fundo é colher, é ter uma conversa com seu parceiro, com seu amigo com alguém do seu trabalho respirar fundo entender que sim, os dois estão certos nos seus pontos de vista como é que vocês podem se alinhar melhor? como é que vocês podem passar adiante sem se ferir, sem se violentar e sem ficar prorrogando e prolongando esse sofrimento? ou essa situação delicada, esse mal estar pensa um pouco sobre isso então hoje eu dei o braço a torcer saí do banho, respirei fundo olhei o clicar no olho, abracei ele e falei desculpa, foi muito difícil pra mim hoje chegar aqui e fazer isso ele, ai achei que você tava brava comigo ainda eu falei, uma parte de mim tá brava mas outras partes de mim querem que esse nosso relacionamento dê cada vez mais certo que a gente tenha cada vez mais harmonia mais sucesso no relacionamento mais acolhimento, mais empatia foi a melhor coisa porque senão eu ia continuar aqui a gente levando essa situação chata pela nossa viagem às vezes o mais difícil vai ser fazer isso mas eu acredito que o benefício de fazer isso seja muito maior do que você ficar insistindo insistindo, insistindo e não indo pra lugar nenhum positivo continuar cavando aí essa situação de instabilidade entendeu? muitas vezes quando você vai ser firme no seu lado na sua razão e você não quer abrir mão disso você vai é como se você estivesse se tornando mais distante do outro se fechando e ficando como? sozinho então às vezes você poder respirar fundo acolher que cada um é cada um e criar realmente assim essa situação de que ok, você pensa assim eu penso assim a gente pode seguir juntos mesmo assim aí você soma aí você volta pra perto aí você une e essa união é o que leva um relacionamento pra frente claro que tem algumas situações delicadas como decisões quando tem um filho envolvido algumas outras decisões de família que vocês precisam ter é algo mútuo né vocês realmente precisam concordar mas tem tantas situações bestas que a gente vai lá e se afasta e se fecha e não quer conversar e isso sim a longo prazo pode ser muito delicado pra um relacionamento pode acabar com um relacionamento então eu queria muito compartilhar isso com vocês a gente chegou aqui ontem tô gravando esse vídeo já fresquinho pra que a gente possa sempre caminhar e falar sobre o que tá acontecendo na real falar um pouco sobre os nossos desafios porque eu acho que assim a gente cresce a gente sempre pode crescer juntos deixa nos comentários quais próximos vídeos vocês querem ver aqui no nosso Domingos e como que você enxerga o dar o braço a torcer se você consegue fazer isso se você não faz isso de jeito nenhum comenta um pouquinho e acima de tudo leva essa mensagem pra sua semana pensa um pouco sobre isso como você pode lidar melhor com essas situações um grande beijo lembra tem link pra baixar o Zen na descrição nos comentários e se inscreve aqui no canal deixe seu amor deixe seu comentário a gente se vê ao longo da semana com mais vídeos pra vocês e aí e